Fala aí galera, beleza? Vlad Boas mais uma vez E hoje fazendo um Super Unboxer Né? Top! Chegou aqui pra mim Olha o tamanho da criança, ó Uuuuh Vamos abrir o bicho Vamos abrir o bicho Né? Vamos ver o que é isso danado Isso tá tudo dentro do padrão Se olhando assim Deve imaginar já o que é, né? É um amplificador mesa bug Né? Que os caras da mesa bug Mandaram pra mim, eles estaram em contato Vocês acreditam? Nunca Vamos lá Rapaz Fizeram um negócio Mas vamos botar pra ver Esse bicho é Esse bicho aqui É top Top, top, top Vamos jogar por lá Vamos botar por lá Corta aqui Corta aqui Corta 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 aqui Vamos ver o bicho Pera aí Joga por lá Eita coisa Eita coisa E aí galera O que vocês acham que são? O que é? O que é? O que é? O que é? Maqui color Né? Galera Amplificador da Bogne É nada É muito melhor Pra quem não sabe Isso aqui É uma Não dá pra vocês verem Né? Eu cortando Não dá pra ver Não dá pra ver Olha o que é Galera Olha o que é É top É top ou não? Rockstage Aí você pode Tá falando aí Agora aí É Vlad Marizão pra família Né? Porque pra quem não sabe Eu tenho uma caixa igual essa Lá na igreja Na Corguer Que eu sou Hoje eu sou do Bola de Neve Fica uma caixa dessa lá Eu só transporto Sua cabeça O meu pedal border E tenho aqui O Head O Head cable Que é É isso aqui Vou mostrar pra vocês Vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Isso aqui Né? Vocês lembram? Tudo certinho? Então assim Só explicar pra vocês Como é que funciona Aqui o figurino Essas caixas Que eu Você acha que eu ganhei Né? Esse head cable Que eu ganhei Né? Eles mandaram pra mim Verdade Essas duas outras caixas Uma que tá lá na minha igreja E outra que está aqui Eu comprei Pra você ver Que quando Não sou patrocinado por eles E quando o produto É de altamente qualidade A gente compra Se não vem Pode ter ligado Pra ele Você é Marcos Você cede uma pra mim Nunca Não Não tem obrigação De fazer isso Nada Isso aí não E eu compro Porque gosto Independente Entendeu? Tem muita gente Fala Você tá fazendo vídeo Porque Você Você tá ganhando Não Aqui não tô ganhando Não Comprei O pedal AMB Que vocês viram fazendo Comprei O pedal O primeiro pedal Da DMT Eu comprei Então Entendeu? Muitas coisas A gente compra O primeiro pedal Da Aura Custom Shopping Eu comprei Então tipo assim Coisa que a gente gosta Isso aqui Eu ganhei da Rockstage Comprei os outros Duas caixas E essa caixa Ainda vem com o V30 Né? Acabei de fazer aqui O unboxing Ela vem com o V30 Meu Eu sou apaixonado Pela Rockstage Né? Como do Rockstage Pedrone Amplificadores Pedrone Cara É gosto Tem muitos fabricantes Brasileiros top Mas amplificadores Pedrone Pra mim É um dos melhores Amplificadores Que eu já toquei Eu sou apaixonado Ah, tem gente Que pode criticar Galera Deixa eu explicar Só uma coisa pra vocês Eu canto para o meu canal O que eu falo no meu canal? A minha opinião Eu não tenho como Falar a opinião de todos Então assim Pra minha opinião As melhores caixas do Brasil É Rockstage Os melhores amplificadores É Pedrone Você entendeu? Os melhores pedais Já tem um Tipo assim Aí já tem mais Mais nome Pra poder dizer pra vocês Como O DMT Como Aura Custom Shop Eu acho muito top Mas tipo assim Como tem o Joe O Joe FX Que é muito show de bola Também Né? Como tem A N N Audio Que é show de bola Do Rafa Meu Tem várias marcas AMB Eu achei do caramba Meu Então tem várias marcas Ali no Brasil Fantásticas Mas hoje Nós estamos falando De caixa Que foi o que veio Pra mim Não perde nada Pros americanos Não dá pra dizer pra você ainda Que um americano Chegar junto Do Rockstage Tem que ser bom Não é qualquer americano Não, filho Eles pegam a caixa Mesaburri Pegam a caixa Mesaburri Eu acho uma grande Ignorância Cada um Cada um Mas pra você Se você já tem Uma caixa Rockstage Mesaburri Pra mim é uma grande Ignorância Se comprar um Mesaburri De verdade Vai gastar Cinco pau Numa coisa Você vai poder Gastar Dois Beleza? Mas é isso aí É só a minha opinião Né? Cada um faz O que acha Que é melhor E esse Ele tá falando O que eu acho Melhor Não é tanto Que eu comprei Outra E fantástico E tem que agradecer Ao Marcos Marcos Rockstage Top Parabéns Que continue Fabricando Bastante Lembrando Pra você De novo Essa caixa Eu não ganhei Eu comprei Por quê? Porque é do caramba Eu achei Top Beleza galera? Mais um Cada um Legal? Mais um Pra família Deus abençoe você Tá assistindo Meu canal Tamo junto E Vlad Tá mil por hora De novo Mil não Tô devagar Né galera Colocava dois Três vídeos Por semana Agora Tô colocando Um por mês É galera É tempo Tá difícil Tá bom? Mas tendo tempo Eu sempre vou estar mostrando aqui Pra vocês Revisa Boxer O que tiver aqui Pra mostrar pra vocês Pode ter certeza Que o BlackBlood Tá nativo Beleza? Um abraço Desiree Desiree Tchau Tchau Tchau